Fala rapaziada, sem muitas delongas aí, continuando a parte 5 do The Last of Us, vamos embora. Lembrando que vai ter a parte do The Last of Us 2, a continuação do jogo em si, já está instalada no play, assim que terminar essa campanha aqui, a gente já começa a próxima. Vamos ver onde o cara está vindo aqui. E aí, Joe, tem cara naquele refletor ali. Vejo eles. Meu Deus. Ah, como assim os caras me... como assim me viram velho? Ah, é por isso que eu digo velho. Como que o cara me viu se eu dei uma flechada mano? Aí é complicado. Olha isso. Ah, conseguimos. Não era para nem ter tomado dano. Ah, e aqui não precisa ligar nada. O Victor não precisa ligar nada aqui. Quando eu estiver... Quando eu estiver lá atrás tem que voltar. Está pronto? Está pronto? Está pronto? Olha o cara. Vamos! Espera, espera. Ei! Eles estão aqui! Merda! Ah não! Peguei eles. Vamos! Que bom? Vamos gente! Fiquem de olhos abertos. Não é melhor. Dá uma olhada! Tudo bem. Sam, vamos lá! Tá bom, vamos. Ótimo! Vamos! Aí, cadê o cara? Ah, tá ali. Como sempre eu, ficando pra trás, né? É um pau no cu, mesmo. É um pau no cu, velho, esse louco. Meu Deus do céu, mano. Ah, que bom. Ah, tá aqui no mic more flesh, né? Ah, tá aqui no mic more flesh, né? Ah, tá aqui no mic more flesh, né? Tinha mais um, né? Tinha mais um? Correu pra cá ou não? Flecha, tinha mais uma flecha. Onde que tá aqui? Pega um negócio aí. Tinha mais uma flecha, não? Tem que colocar esse negócio aonde? Ah, tem que tirar daqui só. A ponte. Tinha mais uma flecha. Tinha mais uma flecha. Tinha mais uma flecha. Merda! Droga! Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar! Que outra opção a gente tem? Vamos pular! Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre. Nossa! Me mantém apontuando! Ellie! Sem discussão! Ellie! Que loucura! Ellie! Ele está acordado! E você? Ah, o pau no cu está ali! Pau no cu! Desgraçado! Ele está bem! Está tudo bem! Ele está bem! Ele está irritado, mas não vai fazer nada! Tem certeza! Joel! Ele nos deixou lá pra morrer! Não! Vocês tinham uma boa chance de sobreviver! E conseguiram! Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele! Afaste-se! Safado! Trairão! Se fosse o contrário voltado pra nos buscar! Salvei vocês! Ele também me salvou! Ele também me salvou! Vamos nos afogar! Está tudo bem! Eu estou bem! Ainda bem que nós vimos vocês! E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco! Ok! O lugar vai estar cheio de suprimentos! Vai ficar feliz por não ter me matado! Tem conversa! Bora! Cara! Que show! Olha isso! Stop! Vamos procurar a torre de rádio! Minhas pegadas também ficam! Ficam! Estão meio que fera! Ei! Pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá! Pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá... Que? 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 Eu sou o macaco velho! Eu sou o macaco velho! Que? 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 É meio diferente na água. O que? Ah, muito bem. Acho que vai até o outro lado. Vamos resolver. Vamos, crianças. Vamos. Certo. Vamos lá. Com certeza. Certo. Apague as lotelas. Certo. Certo. Alguém finalmente aprendeu. Certo. Certo. Aqui não vai passar. Tá. A guria vai ter que ir lá pelo buraquinho lá. Lá do outro lado. Lá embaixo. Vai por aqui. Se você abrir isso, posso rastejar para o outro lado e abrir a porta. Por isso que eu pensei. Vamos ver aqui. Tá. Estão ali. Para lá não tem mais nada, né? Tudo cheio. aqui. Você acha que eles vão com a gente até a casa do Tony? Eu não sei. Vamos ter que ver o que acontece até lá. Aqui mais eram suprimentos, na verdade. Tem muito aqui. Bora. Ei. Por aqui. Parece que nem pra mim. Vem aqui. A gente pode sair por aqui? Tá emperrado, beleza Essa coisa tá no trilho, vamos dar um jeito de usar ela Eles vão dando pistas, beleza Eu vou ir até no outro lado Esperem aí Não alcanço Tá, o que vocês querem fazer? Tem que pegar um negócio embaixo, será? Vamos ver se tem alguma coisa embaixo pra pegar É isso aí Tá, o que vocês querem fazer? Tudo cheio, tá? Era um caminho, na verdade, era um caminho, não um caminho, entendeu? Tá Não tem nada pra jogar na água Aqui, agora sim Nada tem bicho Beleza Deixa eu me desculpa Beleza, deixa eu me desculpa Vê se o gerador ainda tem combustível. Nada. É isso aí? Não acredito que isso funcionou. É, bate na madeira. Tá aí o coiozão aqui, fica como? Ata é o mínimo, né? Tá aí o coiozão. Você acha que tem gente aqui? Talvez. Vamos entrar aí mesmo? Não temos escolha. Vamos carregar. O arco agora foi até importantinho, mas... Não vai ser muito agora. Sai da frente, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não mora mais. Não ficaria aqui. Bom... Alguém pensou que podia manter um lugar acesado. Manoal para. Escopeta curta. Dois tiros por vez. Tá, deixa a minha quieta. Livro amarelo. Isso aqui tá sempre cheio. Nunca consigo pegar nada aqui. Tá bom. Preparado? Certo, vamos lá. Hum, faço parte daqui. Legal. Aaron, você viu isso? Vamos fazer silêncio, ok? Tem que subir aqui? Não. Tá, e daí? Só manda a galera aí com parada. E daí? Fazer o que, gente? License tudo isso. Precisamos. Vamos, não. Vamos. Atira neles! Sai da escada! Sai! 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 Sai da escada! Sai da escada! Bom, acho que sabemos o que aconteceu com essas pessoas. Havia um instalador. Quer dizer que eles se foram faz tempo. Vamos continuar. Só podemos esperar que não haja mais deles. É certo. Eu sei. Agora sim, eu rasgar a cabeça dos loucos. Elas estavam indo para lá, né? E aí, você acha que isso é... Você está bem? Tá. Sim, tudo bem. Foi eu. Acho que acionei algum portão de segurança. Emry, vê se levanta isso. Então... Isso é estranho. Tá. Eu sei. É sempre assim. Estaladores! O quê? Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui! Sam, não saia de perto dele. Ei! Temos que sair daqui! Proteja ele! Oi! Milagre que foi do lado deles, né? Uma vez na vida em que não fui. Temos que sair daqui, ó. Vamos ficar bem. É. É, sim. Bom, vamos. Vamos ver se achamos uma saída, tá? Infectado! Que tal dica assim daí? Vai, já sabe que eu estou aqui? Ah, fodeu! Fui, caralho! Olha isso, mano! O bagulho vem do nada, mano! Vem! Vem! Vem cada vez mais! Vem cada vez mais! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vamos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Quanto que eles decidem ali? Abra pelo outro lado. Rápido. Ei, vamos Sam. Você não vai ficar aqui. E você? Três balinhas, hein? Estamos tudo ferrados. Isso aqui é um missão, né? Está cheio. Bora, bora. Se prepara. Droga. Ai, meu Deus do céu. Estamos ferrados. O que é isso, mano? Vai daí. Vai. Conseguimos. Gol. Vai. Vamos. Vamos, vamos. Ar fresco. Nossa. Caraca, velho. Onde está a torre? Que torre. Vamos, vamos. Vamos. Aqui já não tem mais nada. Como você está caindo? Pelo amor deus. Carrega isso aqui. Eu disse que dá brete. Conseguimos. Ah, por nada eu não ia ter essa vanta cheia no meio do nada aí. O jogo de sobrevivência é assim. Quando tem um carro perto, suspeito perto, alguma coisa tem. Sempre. O que eu disse, hein? Vamos, vamos. Vamos, Laya. E você? Como é que você está? Negócios como sempre, né? Quando eu estava com o Henry, matei uns infectados sozinha. Você fica orgulhoso. É. Atiramos a primeira vez. Aqui moravam muitas pessoas amigas. Nos primeiros meses depois do surto, elas sofreram muitos ataques. Todos ficaram paranoicos. Você lembra disso, Joel? Eu vou procurar uma torre aqui, irmão. Ei, Laia. Bora, vamos dar uma caminhada mais rápida. Os cachorros entraram aqui? É, parece que sim. Como vamos encontrá-los? Conheço um cara. Meu irmão, na verdade. Era um vagalônio. Eu soube que ele estava em Wyoming. Ainda aí? Encontramos ele. Encontramos os vagalônios. O que você acha? Topa? Podia pular aqui, né? Se fosse... Meu Deus. Tranquilo. Aí, daí aqui é pra fazer o quê? Em cima? Não. Tem nada aqui? Não. Não. Será que é uma escada? Tem que botar ali? Alguma coisa? Ué. Por que isso que eu choro? Olha ali. Fora pro outro lado. Não é pra passar ali? Subir aqui, será? Será? Não é pra passar aqui? Aqui, ó. Ah, tem bastante coisa aqui dentro, né? Pra pegar. Ah, vamos logo. Depois eu vou ter que matar os zumbis. Eu vou estar na casa matando os zumbis que vêm correndo daqui. Vai dar uma orla. Fiquem aqui. Não. Antes de começar, preciso que vocês o mantenham ocupado. Vou sair e... Ver se encontro uma posição pra atirar. Ok. Ei. Cuidado. Mantenha eles ocupados. Vou pegar uma posição pra atirar nele. Olha. Caramba. Mentira. Mentira. Ah, meu Deus do céu, que mentira. Ai, que mentira. Que mentira da porra, mano. Ah, tá. Que mentira, velho. Tô vendo você. Você tá chorando atrás do carro? Que mentira, mano. Que mentira, velho. Que mentira. Ele tem uma sniper automática ali? Que mentira. Nossa, mano. Vou gastar todo o meu... Mentira da porra, mano. Ai, ai. 50 cápsulas máxima de energia. Tem que fazer mais aqui. É um cara, mano. É um cara. O cara tá fazendo todo esse estrago aí. Nada a ver. Vamos acertar aqui de novo. Cadê? O cara não aparece pra mim matar ele. Não aparece, velho. Pra matar ele. Eu vou sair daqui e vou tomar outro tiro. Continua escondido, babaca. Ó, deu um tiro e me dá um de novo da outro. Que bosta, mano. É bem coisa de... Isso. Não quer dizer que o cara é o bichão da sniper, então. Aqui já dá pra fazer outro. Então, o cara é o bichão da sniper. Ah, não. Já tem gente atrás de mim. Vou procurar a cura. Não, eu vou procurar aqui. Continua escondido, babaca. Não, é por aqui. Eu tenho que ir por outro lugar. Ah, e cadê a galera que já distraiu o sniper? Tá todo mundo lá entucado lá atrás, né? Pegue ele! Tá todo mundo entucado lá atrás ainda. Ninguém pra matar, pra distrair o cara. Aí é, boda. Aqui não é seu lugar, cara. Ai, não é? Ai, ai. Nem dá pra ver o cara, não. Tipo, não é pra atirar no cara, tá ligado? Nem dá pra ver ele. O tiro nem tá saindo do cara. O tiro tá saindo de um lugar aleatório. Mostrem essas carinhas lindas. Ai, é foda. Como é que eu vou? Eu vou sair onde agora? Vou ir pra onde? Não tem? Não tem nada de... Não tem nada de coisa que eu não cair. Eu sei onde você tá! Ah, foda-se. Eu botei que correr ali e já era. Nossa, morri. Tô morto. Peguei eles, cara. Aonde você vai? Não tem nada de coisa. Certo. Ah, esse cara tá dando um tiro na cabeça, meu irmão. Apareça onde quer que esteja. Pode vir, não vou te machucar Juramento de escoteiro Ah Tá tentando se esconder de novo Volte para a merda de onde você veio Ah 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 Cadê o cara? Cadê o cara? Deve estar naquela sala ali. Nem tinha ninguém atirando. Agora eu vi uma arma de zumbi. Oh meu Deus. Sabia. Oh, que bom. Zumbi não, essa bolsa aqui eu acho. Vamos gente. Vamos gente. A CIDADE NO BRASIL Ah tá, beleza. Esse outro aqui eu não consigo ver. Droga. 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 Merda. Ah, isso foi intenso. Tá tudo bem, Sam? Sim, tudo bem. Obrigada, Joel. Olha isso. Tá, conseguimos. Beleza. Sai daí? Tudo bem. Sam! Sam, você tá bem? É, é, tô bem. Tem certeza? Eu disse que tô bem. Ah! Sabia que tinha hora de zumbi. Rápido, rápido, rápido. Ah, errei. Ah, esse aí, paciência. Não, 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 não. Não, não tem como. Falou. Você está bem? Ainda estou aqui. Alguém ferido? Não, tudo bem. Acho que está na hora de sair desse lugar. Vamos! Vamos lá. Calha a boca. Seríssimo. Era o aniversário do Tommy. Tudo o que ele queria era... alugar uma rala e viajar pelo país. Ah, cara! Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas. Como foi? Foi bom, foi muito bom. Bom? Dá para acreditar nesse cara? Vamos, cara, conte os detalhes, descreva! Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, 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 Ellie, Ellie! Essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. Ah, tá. Eu acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. É. A pior parte de tudo é explicar para o Sam. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você está fazendo? Estocando toda comida que encontramos hoje. Certo. E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mandou você? Não. Por que o Henry me mandaria? Para garantir que eu não faça nenhuma cagada. Acho que não saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. Está tudo bem? É, tudo bem. Tá. Bom. Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem disse que eu não tenho? Do que você tem medo? Ah, vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. Ah, de ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom, agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não está mais lá dentro. Eu me disse que eles seguiram em frente. Que estão com suas famílias. Tipo, no céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo... Eu gostaria de acreditar. Mas não acredito. Acho que não. É... Nenhum. Ah! Esse papo sério... quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Certo. Estou com sono. Vejo você amanhã. Está aí um problema. Droga. Que cheiro bom. Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Sam? Sam! O que é isso? Ele está se transformando. Você é meu irmão, porra! Não! 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 E se dane! Merda! Ellie. Ellie, você está bem? Aham. Ai, meu Deus. Sam? Oh, não. Sam. Sam. Harry. Harry. Fique aí. Harry. Harry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Oh, ok, ok. Calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Harry. É só culpa! Harry! Harry, não! Ai, meu Deus! Que viagem, louco! Que viagem, louco! Jackson City, certo? Jackson City. É só alguns quilômetros. Tá pronto pra ver seu irmão? Estou pronto pra chegar. Bora. Não sei o que sinto. Vamos acelerar o passo aí, rapaziada. Cara, acho que agora não vai ter uma... Agora é reta o final, né? Não, não, não. Então tá, rapaziada. Seguramos por aí. No próximo vídeo, acredito que eu termine a história desse jogo, né? Se eu não me engano, tem uma parte na neve ainda, eu acho, que tem que jogar, uma coisa assim. Eu já joguei ele no Play 3. Acredito que não esteja tão perto do final assim, tá? Até a próxima. Valeu, rapaziada. Até mais. Tamo junto. Tchau. Tchau.